O que é o Vozão? E eu queria que você falasse a respeito da importância dessa vitória nesse primeiro jogo, nessa decisão diante do Grêmio. Boa tarde. Como eu falei para os jogadores antes do jogo ali, isso é uma decisão de 180 minutos. Esses primeiros 90 minutos aí, eles poderiam indicar uma vantagem para alguma equipe e não definiria nada, nenhuma situação em questão de busca de título. Acho que a gente aproveitou bem o mando, o mando de campo, fizemos uma bela partida, tivemos um bom primeiro tempo. No segundo tempo a gente sofreu com algumas situações ali de lesões. Aí nós tínhamos que fazer algumas alterações táticas. E o time do Grêmio, evidente, correndo atrás do resultado, se colocou para trabalhar em cima da nossa equipe, no nosso campo. E nós tentamos buscar contra-ataque nessa situação. A gente vai para um jogo muito difícil lá em Porto Alegre. Lógico, a gente conseguiu essa vantagem aí dessa vitória nesse primeiro jogo. E a gente vai ter que desfrutar bem dessa vitória agora. E a partir de amanhã trabalhar bem forte aí para a gente poder pensar na melhor estratégia para utilizar nesse segundo jogo. Evaldo Alisson da Rádio Vozão. Daniel, a vantagem de 2x0 é muito bom, mas o Grêmio com certeza vai empolgar a sua equipe para tentar reverter esse resultado lá na casa deles. Qual estratégia o Ceará deve tomar de preparação e para a partida, e na partida, na verdade, lá diante da equipe do Grêmio, no segundo jogo, o jogo decisivo que vai definir o campeão brasileiro de aspirantes? 2x1, né? 2x1. Falou 2x0, 2x1. A gente agora vai estudar bem essa partida aí. Ver algumas situações. A gente tem alguns jogadores que cumpriram suspensão, que podem retornar à equipe. Ver também alguns jogadores que vão participar desse jogo ou não. Como a gente teve ali o segundo jogo da volta na semifinal com o Fortaleza, que a gente não tinha bem definido ainda os jogadores que poderiam participar do segundo jogo. A gente vai estudar bem, analisar bem, ver quais os jogadores que estarão aptos a essa partida. E a partir desse momento aí que a gente tiver estabelecido esses critérios aí de saber a equipe que pode entrar dentro do campo, trabalhar a melhor estratégia para a gente ver o próximo jogo. A gente vai estudar bem, ver o próximo jogo.